O sol é de uma serrinha, mora em vez de ver E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor E na hora de chegar a uma morra de amor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho